A esquerda aparecendo outra vez, Rubem Paz tentativa para o Silvinho, vai a linha de fundo, cruzamento para trás, Miller fez a parede, o cruzamento do Galvão. Ainda saiu, hein? Olha o Silvinho dominando, marcação do Paulo César, ainda o Silvinho bateu para o gol, gol do Inter. Deleon puxou bem para a área, olha o Osvaldo, gol do Grêmio. Gol, Osvaldo na jogada de Deleon, foi a linha de fundo, dominou com categoria e puxou com mais categoria ainda. Osvaldo sozinho pegou a zaga do Inter desprevenida. Sobra de bola, no entanto, é com o Renato. Para cima do Beto, levou bem a marcação o Renato, cruzamento fechado. Gol! Do Grêmio! Renato num gol de craque! Golaço do Renato, ele insistiu. Tentou tanto no primeiro tempo, ir para cima do Beto no lance individual. Quando conseguiu, fez essa beleza de gol. Agora, Grêmio 2, Inter 1. Meio Osvaldo. Virando o jogo para a entrada do Paulo César. Que beleza! Gol! É gol de campeão do mundo, sim senhor! A jogada estava pelo lado direito. A bola foi para o meio. O Osvaldo, sem olhar, fez o passe no pé do Paulo César. Que entrou no momento certo e no lugar certo. E agora ele deslocou o Gilmar com tranquilidade. Grêmio 3, Inter 1. Aí o China. Na frente para o Caio. Deu condições. Olha o Caio. Gol! Do Grêmio outra vez. E como foi simples e fácil agora. Caio na posição de centroavante. Recebeu no meio da zaga. Só esperou a saída do goleiro Gilmar para tocar pelo alto. Agora, Grêmio 4, Inter 1. Inter Beto, vai arriscar, hein? Bateu bem, João Marcos soltou. Gol! Do Inter! O Rubem Paz pegando bem o rebote. A falta foi muito bem cobrada pelo Beto. Foi um foguete. O João Marcos não conseguiu segurar firme.